Olá pessoal, bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao canal De Carona com... Olá! E Ana! Isso aí! Rodando pelo Paraná, gravando os 399 municípios. Primeira coisa agora que você faça, já mete o dedão no like para o YouTube disparar esse vídeo para todo mundo. Comenta, curte e compartilha. Se inscreve naquele sininho. O que faz, Ana, no sininho? Todas! Para sempre receber as notificações de vídeos novos, hein? Se você tinta-se convidado a ser membro do canal. É, seja membro do canal. Tem alguns benefícios bacanas lá. Mas, blá blá blá, para lá, vamos... Estamos aonde hoje, Ana? Gravando que cidade? Santa Isabel e Bahia! Bem de carona, hein? Vamos conhecer esse município. Também não conhecemos. Chegando aqui a Santa Isabel do Ivaí, na região noroeste, vindo... Vindo de Santa Mônica, né? Santa Mônica. Vamos deixar o mapa? Vamos deixar o mapa aqui já, de onde fica Santa Isabel. Aqui é a região lá de Paranavaí, né? Isso, a micro região de Paranavaí. O município tem aproximadamente uns 8.480 habitantes, né, Ana? E fica a uma altitude de 408 metros. Olha só! E aí, uns 595, 600 quilômetros de Curitiba, a capital do Paraná. E como o nosso lema diz, né, Ana? Que nenhuma cidade é tão pequena... Ou distante, que não vale a pena... Visitar, gente! E nós estamos aí percorrendo o Paraná, contando a história dos municípios e das regiões, né, Ana? Visitando com vocês. Exatamente! Matando a vontade de conhecer e turistar, né, Ana? Isso! Vamos contar a história, então, Ana, desse município? É, tudo começa, pessoal. Aquele vídeo lá de Alto Pequeria Santa Mônica conta muita coisa, né? Verdade! Se você não assistiu ele ainda, a gente vai deixar aqui o número dele, né? Isso! Depois você procura lá nos vídeos. Exatamente! E vamos contar a história, então, aqui de Santa Isabel do Ivaí? Vamos! Que começou em 48 e 1950, né, Ana? Muitos vieram pra cá porque tinha a colonizadora Santa Isabel do Ivaí, né? Que tinha como objetivo colonizar aqui a Gleba 19. Exato! Então, muitas pessoas vinham pra cá buscando terras. Exatamente! E olha que interessante, um dos gerentes, o seu Alberico Marquês Ferreira, ele homenageou, então, esse povoado aqui de Isabel por causa da mãe dele, que tinha falecido naquele ano. Olha só, né? Vamos ver aqui esses IPs bonitos floridos, né, Ana, aqui na avenida. Aqui eu acho que, vamos ver o que é, acho que é. Ah! Rodoviária! É! O terminal rodoviário. Vamos só passar aqui, tem um caminhão aqui, mas aí vai dar pra abrir aqui a janela pra vocês verem. O pessoal gosta de ver rodoviária, né, Ana? Matar saudade. Aí está, Rodoviária de Santa Isabel. Continua aqui pela avenida, não sei qual que é o nome da avenida direito aqui, porque... Ah, não tem plaquinha agora, bem aqui que não tem a plaquinha, né? Não, Ana. Até tinha, mas da rua que cortava ela aqui. Ali tem um ginásio. Tem um ginásio aqui, talvez seja algum... Colégio. Colégio, alguma coisa. Ah, é, acho que é uma quadra, né? É uma quadra esportiva. Uma quadra coberta. Aham. Estamos conhecendo, então, com vocês, Santa Isabel do Ivaí. É que lá em 1952 já tinha 3 mil habitantes por aqui. Caramba, é, é o negócio. Foi populoso aqui, cresceu rápido aqui mesmo. E já em 1953 foi elevado à categoria de distrito. Eita! Foi rapidinho, né? Foi, o crescimento. De Paranavaí. Crescimento muito bom, né? Então, nós estamos aqui na Avenida Duque de Caxias. Ah, agora sim. Olha que legal esses IPs, né, Ana? Muito bonitos. Muito bonitos. Essa época do ano é muito bonita. Aham. Olha, acho que aqui é a Avenida Principal, né? Pelo jeito, tem bastante comércio aqui. É o nome de uma pessoa agora, Gustavo Brigadão, se eu não estou enganada. Eu acho que é esse o nome. É, Gustavo Brigadão. E aí, Gustavo Brigadão, se eu não estou enganada. E aí, Gustavo Brigadão, se eu não estou enganada. E aí, Gustavo Brigadão, se eu não estou enganada. Continuando a história, então, Ana. É, o desenvolvimento próspero aqui. Verdade, bastante. Gente, teve poços artesianos no início, coisa assim, diferente, né? Verdade. E é uma instalação de uma rede subterrânea de combate a incêndios. Viu? A única existente no norte e no noroeste. É, gente, é. Bonita, legal aqui, né? É, bonita. Aqui também é um comércio bastante forte. Final da tarde. É, Rua Princesa Isabel. Aham. Muito bacana mesmo aqui. Outras coisas que tiveram por aqui também, Rua, foi serrarias. Uma cerâmica cuja capacidade, sim, era maior do estado, sabe? Na época, né? Na época, ali nos anos 50. Bom, e por tudo isso, então, em 26 de novembro de 1954, o distrito de Santa Isabel do Ivaí foi elevado a município. Olha aí, ó. É, desmembramos-se de Paranavaí. Parabéns! Vamos continuar andando aqui nessa avenida. Vamos ver, né, que nós vamos chegar, né, Ana? Uhum. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto